O Flutter está sendo forcado agora, agora com ecu. Está sendo enforcado agora, não, está sendo forcado mesmo, o Brasil e as brasileirando palavras, né? Eu escrevi forcado. No título da matéria é esse, está sendo forcado. Flutter está sendo forcado. Ao longo dos anos, então, o Flutter atraiu milhões de devs que contribuíram, construíram interfaces em todas as plataformas utilizando a ferramenta. O Flutter começou como um kit de ferramentas de UI para dispositivos móveis, iOS e Android, mas apenas, especificamente. Então, o Flutter adicionou suporte para o web e, finalmente, o Flutter expandiu para o Mac, Windows e Linux. E, em toda essa expansão massiva de escopo, tamanho e responsabilidades também, a equipe do Flutter acabou aumentando muito pouco, aumentou marginalmente o seu tamanho. Para ajudar a expandir a mão de obra disponível do Flutter e acelerar o desenvolvimento, estamos aí criando o Fork do Flutter, conhecido como Flock. Quase Fluck. Interessante, tá? Interessante abordar a gente. Eu tenho feito o projeto chamado de Flocker, né? Foi. O Flutter chamando de Flocker. O Flocker é o negócio de Flutter, né? Não sei se ia ter tanta adesão. Mas eles criaram, então, o Flocker, que é um Fork do Flutter, né? Nossa, é um FFFF. Essa aí é um Mouthful. Chega a ser difícil de falar. O Rafa contribuiu ali, ó. Flurcar. É um Flurcar, é verdade. Flurcado. Eles flurcaram. Mas o Flutter agora tem esse Fork aí, onde é mais pensado em comunidade ajudando e aumentando e tudo mais, para caminhar numa direção onde eles, eu acho que o que eles querem fazer é mostrar para o próprio Google, né? Olha só como é grande, olha só como dá, investe na gente, né? Para o Google botar mais grana, aumentar a equipe, aumentar a coisa. O Felipe sempre com uma visão muito ingênua, né? A minha visão já é mais... Traz a tua visão aí, vamos ver. Não, a minha visão é tipo... Marcialismo. É. Como sempre. Não, a minha visão é o Google, empresa de decilhões, né? Deve decilhões, cara. Usou todo o poder do open source, criou toda uma comunidade em volta da tecnologia e lembrando que tem pessoas, ex-Googlers que estão envolvidos nesse Fork, né? Que sabem como é que era o dia a dia lá dentro, para afirmar que tipo, e aí ali tem nessa matéria que é lá do... do projeto mesmo, do Flock, eles dizem ali, então eles trazem alguns números interessantes, que é tipo, pô, enfim, Flutter nasceu, começou a tomar espaço, blá, 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 e aí eles estimam mais ou menos o quanto de dev Flutter tem no mundo, assim, e o quanto de projeto já com Flutter tem e tudo mais, e aí eles fizeram uma conta, assim, que é tipo, tem um dev no Google para atender, tipo, 30, 40, 50 devs do mundo em termos de funcionalidade e que está começando a ficar para trás e não conseguem agregar novas funcionalidades, coisas que demoram, né? Então, e aí, de novo, como as pessoas estavam envolvidas e trabalhavam no Google, eles sabem que é um time muito pequeno. O Google não diz, mas se eu não me engano é estimado em 50 pessoas que trabalham no time. Então, 50 pessoas para manter um projeto global desses, que atende, sei lá, milhares, centenas de milhares de empresas e centenas de milhares de devs e tudo mais, realmente é muito pouco, né? Então, a iniciativa foi essa. Bom, já que o projeto é open source, entre aspas, o código está lá, mas quem suporta ali, quem faz o negócio andar é a empresa, no caso aqui o Google, né? Então, fizeram esse fork para tentar, bom, vamos aqui para o nosso caminho, eles até dizem, não acredito muito, mas eles até dizem, não, não queremos concorrer, vamos fazer aqui uma outra coisa, enfim. Outra vertente. É. Isso nunca funciona, nunca é assim, é que nem quando o Node foi forcado, a ideia era não, vamos largar de mão isso aqui, vamos fazer do nosso jeito. Sim. Eu tenho a impressão que eles vão fazer isso aqui por um tempo, dar uma crescida e tentar alcançar o que eles estão atrasados e depois vão fazer um merge de volta. Eu tenho essa impressão que vamos fazer esse flock aí do lado de fora e daqui a pouco ele, tudo que tem do flock vai entrar de volta no Fluder e agora o Fluder do Google tá só. E aí quem ganha é o Google, que nem pagou ninguém, manteve um time pequeno. Nesse caso, no máximo teria que investir em ter um time um pouco maior, porque daí já está mais robusto, mas enfim. Eu acho que daqui a um tempinho a gente vai trazer. Flock vira uma empresa, Flock passa pela rodada e tal, levanta 15 milhões de dólares, blá blá blá. É bem possível também, é verdade. Ainda mais ex-Google, né? Os ex-Googlers adoram fazer isso, né? Virar CEO, levantar investimento em X rodadas e depois passar diante a empresa, sei lá, né? Muito bom. Então tá aí o Flock. Até o Glaucio comentou ali sobre o Kotlin também, né? Que ele acaba predando um pouco ali o próprio Fluder, né? E eu me lembro que uma vez... Isso é o Google, o Google faz sempre. É, isso que eu estava no evento do Google uma vez e perguntei pra eles, né? Porque assim, eu fazendo várias palestras e ouvindo de várias pessoas que PWA é o futuro. O Web, né? Progressive Web e tudo mais era o futuro. Daí, na outra ponta, tu tinha o Kotlin pra substituir o Java e não sei o quê. E que, bom, esse aqui vai ser o futuro, na verdade. Nativas, não Web, PWA. Daí tu tinha o Fluder que, não, esse aqui ele faz web e faz nativo e não sei o quê. Daí eu perguntei, vocês se conversam lá dentro? Tipo, pra onde a gente tem que ir? E aí a resposta foi, tipo, ah, o Google é uma empresa muito grande. Surgem boas ideias, tem muitos diretores. Os diretores têm budget, eles botam budget e que budget. E lançam projetos. Então, tipo, às vezes eles realmente não se comunicam. Às vezes é uma boa ideia e eles jogam pra ver qual ideia cresce mais e tudo mais. Então, são muitas coisas que vão gerando mesmo, né? Mas é engraçado. Eu já trouxe essa pergunta pra eles, tipo, acontece de um roubar do outro, né? É um cenário que acontece, acaba acontecendo. É, eu não sei o que vai acontecer aí com o Fluder. Porque já tem, né, há um bom tempo, assim, vem se discutindo o futuro aí do Fluder. Eu acho que como tecnologia evoluiu bastante, né? Sim, sim. E eu não gosto, já mexi, acho horrível, mas... Não simpatizo muito. Enfim. Mas tem amigos que usam. Eu tenho alguns amigos que usam. Mas, de fato, eu acho que hoje é a tecnologia aí pra, tipo, ah, fazer uma parada híbrida com qualidade ali, um código coeso, blá, blá, blá. Eu sei que funciona bem. E eu acho que, acho que é um pouquinho melhor, menos caótico que o React Native e coisas do tipo, assim. Então, por isso que isso se tornou popular, assim. Apesar de ser, no meu ponto de vista, horrível de fazer código naquele negócio ali. É, pra quem tá acostumado, talvez, com aquela linha, né? Quem vinha do Java, do Kotlin, etc, do Swift, talvez tenha se familiarizado mais ainda. E aí, pelo menos, talvez, o tamanho daquele negócio ali. E aí, pelo menos, talvez, o tamanho daquele negócio ali.